mais um vídeo que eu vou fazer remédio natural com essa barbosa o melhor remédio para quem tem problema de amorródea que tem problema de fígado e intestino não consegue ir para o banheiro ou muitos né é solto demais ou muito é preso demais aqui é um remedão vou ensinar para você como que tira a loína muitos pega a barbosa ó tá vendo e faz ela bate no picador bate passa no cabelo está errado entendeu porque tá vendo aquele aquele som ali ó aquele sominho ali ó aquilo é a loína aquilo se pôr na boca é amargo demais isso é a defesa da barbosa para que os animais não pegar e acabar com ela porque o gel da barbosa é muito gostoso é muito saboroso o gel parece uma gelatina será que é daqui que faz gelatina né mas vou te mostrar ó olha aí ó tá vendo isso não dá um brilho aqui ó olha aí ó muito forte muito irritativo muito forte você põe isso na boca é amargo ó tá vendo aí a pessoa vai e bate tudo sem saber porque não é realmente a barbosa é uma fonte de vitamina uma fonte de um remédio natural antibiótico natural para matar os os paresita né os me cobre né os fungos só que aqui a defesa dela da esse sumo ele quando você tira ele é meio verde verdeado mas do outro dia ou com mais hora que você tira como ele fica tá vendo essa cor amarelada forte muito forte você cheira aqui ó você passar na pele isso aqui ó você passar na pele é começa a irritar a pele entendeu e é muito forte já tirei aqui tá vendo agora eu vou limpar ela vou limpar ela vou mostrar para você como que limpa barbosa tá bom olhum aqui ó Mostra a esta ponta aqui eu vou desligar uma visão já no momento tem alguma monta minha preta os dedos que é graxa que fica na pele que é mecânico né sabe funileira sabe uma escola que usa na firma que chama sicaflex ela gruda e não sai mesmo que você usa luva tá vendo tira isso aqui ó e você pode pôr na grama lá no pedi que abre que nasce que é vitamina para as plantas você faz assim ainda a louvera isso é louvera aluína desculpa louvera é conhecido como barbosa a louvera o nome dela diz cientificamente é a louvera a idéia esse nome de barbosa porque ele tem essa baba né essa baba é muito bom para pele que tem problema de pele ferida que não cicatriza né vou te ensinar como que faz tá bom muito não sabe né utiliza a a barbosa vendo olha só tá vendo aqui que é um processo bom eu coloquei a água na bacia né pra ele já tirando a a aluína dela a aluína dela tá vendo aqui assim no céu e a pessoa bate tudo isso não pode é um perigo você sabe uma coisa e pode complicar a outra entendeu porque se você for ver bem na bíblia tem uma parte né que eu não tô lembrado agora mas tá na bíblia lá que 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 a as planta né ela ela serve para remédio para saúde na nação tá em ezequiel eu vou caçar essa palavra e vou e vou fazer um outro vídeo tá vendo ó ó como você tira tá vendo isso aqui é aluína ó isso aqui é aluína esse caldinho aqui tá saindo aluína é muito amargo muito amargo você pôr na boca muito amargo parece que como se dê aquele estoura fel a pessoa vai bate bate tudo para aproveitar os benefícios vou falar uma coisa pra você quando tá cobre de amorródea amorródea não tem cura viu por médico por médico não tem cura amorródea né vai ter um médico de de colo de ticino é é grosso do reto doutor fernando leme rapaz como eu aprendi com esse homem viu se um dia eu visse doutor fernando leme eu falava ô doutor pelo amor de deus me opera só que se eu operar 100% o homem não fica mais homem nem a mulher entendeu é uma cirurgia muito delicada ó isso aqui tá vendo aqui esse caldo aqui ó isso aqui é aluína viu aluína isso aqui é tóxico isso é tóxico aí a pessoa ah eu faço é suco de 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 barbosa e não consigo tomar porque é um purgante me dizer claro que não isso aqui ó criancinha minhas netas tomam de de dois aninhos agora tá com três aninhos eu dou pra ela dou no melzinho que quem tem criança que tem aquele catarro que não sai aquele catarro né só pegar o gel misturar e e joga tudo a bactéria sabe porque a gente fica doente vou te falar eu aprendi muito viu pesquisei muito quando tava doente da varíze né que queimava muito quem tem pobreza sabe queimava muito queimava muito parece que tava pegando fogo minha perna não aguentava ficar muito tempo em pé quem sabe quem tem quem tem varíze sabe que eu tô falando entendeu vocês que tá tem saúde você nem vai ligar pra esse vídeo né mas leva divulga pra outras pessoas entendeu isso aqui ó não é pra se dar bem não viu eu trabalho eu trabalho né tem meu carrinho aí ó que Deus tá dando condição pra pagar meu carro é tudo usado na obra eu tenho dois canais né eu tenho esse aqui de de produtos naturais né e algumas ideias que Deus me dá e eu vou aprendo e vou porque tipo assim é muitos ver os vídeos e não praticam né vê o vídeo e posta o vídeo do outro eu não eu provo eu provo eu tenho que provar como eu vou passar uma coisa pro próximo que eu não sei se é boa então e se eu tô passando esse remédio aqui da da Barbosa a Barbosa cura tudo viu é comprovado que até é é é tá vendo aqui ó aqui põe na planta a pessoa bate tudo isso aqui para com isso pra pra usar esses gelzinho aqui ó tá vendo os gelzinho é gel mas tava que misturar com a aluína não serve entendeu serve pra outra coisa pra planta né pras plantas pra outras coisas serve tá vendo aqui ó você pode cortar no meio aqui ó pra mergulhar na água ó vou te ensinar certinho como que você faz como que você extrai eu tô passando aquilo que eu sofri viu eu sofri mesmo tem tudo meus exames aqui ó se vocês quiserem ver eu vou mostrar pra vocês no final meus exames aqui ó da morróide das varízes eu tenho uma pinca de remédio quando eu fui fazer o exame os médicos ficam pressionados com a minha com meu sangue com a com com o com o coração entendeu porque foi tudo coisa natural que eu fui tomando 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 ó minha netinha linda tá vendo tô fazendo sementinha tô fazendo remedinho pra mostrar pras pessoas ai ó tá vendo o manuel tá tossindo tá gripada fala oi pessoal oi pessoal como é seu nome qual é seu nome fala seu nome eu sou Manoel ai que linda minha netinha tá vendo também é gripada né é dia de domingo ela vem pra cá com a mãe e com o pai né que contou aqui a igreja é um tal esse portão na frente e eu vou fazer um remédio o meu papai o meu papai vai trabalhar o pessoal sabe que o meu pai vai comprar pra mim uma casão uma casona bem gandona e uma moto gandona ah que lindo tá bom não não é ponta não isso é espinho se tocar se tocar vira vira aí ó vira aqui ó ó viu que é espinho é perigoso não rela a mão aqui não Ah, isso dói Dói? Tá coçando Tá vendo? Coça mesmo Isso é a Aluína Tá vendo? Coça O vovô vai fazer o remédio Pra você, pro meu amigo Que tá ruim Não, seu amigo, não tá ruim Tá, ele falou Daí, pelo amor de Jesus Cristo Vai um remédio pra mim Caseiro Eu te pago Eu falei, não, meu irmão Sua amizade já é importante É Vai lá assistir Vai comigo Deixa eu vou gravando aqui Pra o vovô entender o que eu vou estar falando O vovô, você tá fazendo o meu remédio? Tô bem O seu e do meu amigo, tá bom? O que? Do meu amigo O meu e o seu? É, pra você E pro seu amigo É, ó o menino inteligente E com o... Ó, vai, eu não posso E que ele mexe assim, ó Que ele mexe com a colher É, tem que mexer Mas por que você não mexe com isso? Por que você não mexe com isso? Não, vai pra lá Vai, não põe isso aí, não Deixa eu vou fazer aqui Que eu vou ter que correr Que o dia vai ser... Vê, espinha Vai lá assistir, vai Vou assistir A epinha mesmo Fazer vídeo com criança Peça E não é fácil não, né? Toma, eu vou ver a epinha Não é isso? Ai, seu coça Tá pego E tem o que? Tá pego Isso coça, gente O que que é isso? E tá pego Gente, olha aqui, gente Isso coça Meu amigo falou Que não pode colocar na água Porque não é pra o remédio Não E aí eu vou ajudar ele Não vai ajudar nada Sai pra lá Não vai ajudar Eu vou pegar o espinho da barbosa E você vai ver O que? Eu vou dar uma cutucada De espinho da barbosa Você quer? Olha o tamanho desse espinho Tá pego Gente, olha o tamanho desse espinho Esse espinho Mostra pro pessoal O tamanho desse espinho Gente, olha esse Esse é mais grande que esse Mas esse é mais pequenininho Quem te ensinou Falar o Itapega? Meu pai Seu pai? Seu pai Aí a gente coloca assim Com a mão na água, né? E tira a mão da água Menina Por que criança gosta de água, né? Não pode ir A gente gosta de água De piscininha De piscininha? Olha, mano O tamanho desse espinho Tá pego Tá bom Isso morre, né, gente Que gosta Então tira a mão Se não Eu tô ajudando Eu vou Ai, meus amigos Em Cristo Jesus Meus irmãos Tira a mão Eu vou ficar bravo com você Vou dar uma espinhada em você Quer ver? Não Tira a mão Tira a mão Tira a mão Tira a mão, menina Ó, ó, ó Ó Então para Eu vou levar você no parquinho Depois Deixa eu vou fazer isso aqui Rapidinho Hoje tem culto Hoje tem Vai lá assistir seu desenho Vai Isso é remédio pra mim? É, pra você Já vou Vai dar Mas vai pra lá Você tá Mexendo Eu não gosto De ficar mexendo Na coisa Como eu vou Tá fazendo Entendeu? Eu não tô mexendo Tá mais não? Parou? Sim Você é bonzinho Sim Olha o cheiro da aloína É gostoso É gostoso Não é forte? Avó Hum Você precisa de colher? Não precisa, tá bom? Eu preciso que você acabou assim Tá bom, menina? Avó Essa é minha câmera Olha aí Senhora não vai celular com câmera Eu vi O que é isso, Manu? Dá vontade Isso é poica Manu Que era, Manu? Vai pra lá Que Parou Eita A vó vai fazer remédio Pra minha neném, né? Olha, viu? Olha só, gente Como ela tá Eu vou dar esse remédio Pra ela Você vai ver Amanhã Como ela vai tá Se ela vai tá assim Com essa tosse Com esse catarro preso Entendeu? Fazer um Como se diria no norte Um lombedor Né, filha? Um lombedor Pra minha prensa Que você falou Que não é pormão Aqui Quer cortar Vou cortar Você falou Ah, vou Não vou pôr as mãos Não Eu não Eu não tô Colocando a mão Você é boazinha Mãe Mãe Eu vou cortar Esse pinho Ai, isso dói Aí, pessoal Tá tudo limpado Tudo limpinho Eu tô limpado E aí eu vou ajudar Meu vô Não, não mexe não Tá bom? Não mexe não Porque O vô fica triste Muito triste Com criança Que mexe na coisa do vô E você sabe Que o vô não gosta Não sabe? Hum? Você não sabe Com criança Eu sei Ó, gente Tá vendo? Eu vou trocar essa água Não, você precisa de mexer? Não, não precisa Tá? Você quer mexer Pra ficar madurinho Meu vô, gente Tá bem gripado Né, meu vô? Soa Pode Marginho Marginho Vai lá comigo O que? Aí, ó Sabe o que é isso? Isso é o torre verdão Que vai nesse Nesse Detox Detox É Brutox O nome é assim Detox Né? Aí, ó Aqui, ó Quem não conhece Aqui, ó O tamanho dessa folha Ó, mano O tamanho dessa folha Tá pego Ó o tamanho dessa folha Manu Tá pego É grande, né, Pinho? Ó o tamanho dessa folha É grande também Ó Isso aqui que vai também, viu? Nossa Ó, mano O tamanho dessa folha, ó Cadê? Ó O tamanho da bicha Grande, né? Vá, aí tem coba É Olha o tamanho desse Deixa eu fazer o remédio da copa O meu irmão Que ele tá precisando Vai Quer cortar Deixa aqui Vá, você vai fazer suriquinho? Vou fazer pra você também Vá, faz suriquinho de remédio Ó, deixa Tira a mão daí Manu Ô, que nojo Para disso Não Para, mano Ó Aí a pessoa vai Bate tudo isso aqui, ó Entendeu? Pode coar Gente, fica empolgante E faz um mal danado Pro intestino Você cura uma coisa E complica a outra Então Busca informação Busca informação Tem muitas pessoas no YouTube Que dão mais ensinamento melhor que eu Entendeu? Eu sei disso Tem muitas pessoas assim Que nasceu, sabe? Com esse dom, né? É Não sei Esse De explicar, sabe? Eu tô falando, filho Esse não é meu dom De explicar Sei lá Falta também De exercito, né? De exercitar, né? Mas É E você pode dizer exercitar Mas eu vou mesmo Olha Olha Como que fica aqui A loína Se você for ver bem Tá vendo? Porque as crianças Que riscam Ó Aqui a loína Tá vendo? Não dá Muito pra ver Mas isso Tá vendo? Minha Isso é a loína Ó Ó Tá vendo? Ó Isso é a loína Agora sim Agora você vai ver Como que tira a barbosa Agora você vai aprender Quem não sabe Aprender Ó Você pega aqui no meio Ó No meio Tá vendo? Divida assim Ó Ó Ó a barbinha dela Ó Agora sim Ó Ó Olha a barbinha Rapaz Isso é muito bom Pra tudo Viu? Isso é muito bom Sabia? Isso é muito bom Isso é muito bom Pra tudo Pra tudo Entendeu? Ó Você faz assim Ó Ó Ó Olha que barbinha Maravilhosa Ó Ó Isso aqui serve Pra tudo Gente Isso aqui Ó Eu curei Amorróide Com isso Entendeu? Eu Eu curei Com isso Eu vou te falar O que eu fiz Sabe o que eu fiz? Eu fiz assim Ó Pra você aprender Quem tem Quem tem É É Amorróide interna Como eu tinha Sabe o que eu fazia? Eu vou te falar No final do vídeo O que eu fazia Pra você aprender Também No final do vídeo Eu vou falar O que eu fazia Eu curei rápido Amorróide Eu como de tudo Gente Como de tudo Graças a Jesus Só que agora Eu tenho cuidado Né? Água Água Eu aprendi Com o Fernando Leme Fernando Leme Que você tem que Acordar de manhã E beber E beber É 600 ml De água Né? Entre 15 minutos Se não falha a memória 600 Aí o pessoal vai Bater tudo isso aqui Gente Não pode Ensina pra outras pessoas Aí Não pode bater Tá bom? Ó Uma Uma folha só Você vai ver Tá? Deixa eu pegar outro prato aqui Que isso aqui Não joga fora não Viu? Isso aqui serve Pra passar na parte Ferida E já eu volto Tá vendo? Não joga fora não Não joga fora não Esse aqui Ó Você raspou bem Aqui ó Você corta Depois Vou cortar aqui Pra você ver Ó E aqui você Passa Num lugar Machucado Entendeu? Quem tem O hierro Quem tem É Aquelas feridas Aqueles fungos Nos dedos Que não saram Sabe? Aí você passa Ixi Você passa Né? E eu como trabalho Em firma Com bota Eu uso bota De vez em quando Com aquele caluzão Começa Criar Um Um Uma ferida Sabe? Aquela coceira Aí eu chego em casa Tome barbosa Tome barbosa Olha só Ó Uma folhinha só Eu vou fazer Meio rápido Porque meu amigo Tá precisando Desse remédio Com urgência Tá vendo? Ó Aqui você guarda Eu guardo Tudo aqui Não perde nada não Aí sim Tá vendo? Tem que limpar a mão Porque a mão Fica Oleosa Entendeu? Fica muito lisa Ó Uma só Olha o quanto deu Uma só Olha o quanto deu Vou cortar aqui Olha o quanto deu Olha o quanto deu Aqui mata Todas as bactérias Ixi Todo fungo Bactérias Aqui mata tudo Viu? Ó Eu corto Fica mais fácil Divido ela no meio É assim que tira Tá vendo? Simpla Tá vendo? Simpla Tem umas grossas Que você só tira uma capinha Tá vendo? Ó Tem umas grossas Que você só tira uma capinha Isso aqui gente É um remedão Viu? Ô Deus Como é bom Viu? Ó gente O que é pro homem É pro homem Fazer Tá? Seja o médico O médico Tem médico que trabalha com amor Tem médico que trabalha É um dom dele Eita Esse Fernando Leme E eu fiquei E ele é cristão Hoje Não sei qual é a crença De cada um Mas eu me alegrei Porque eu também sou cristão Eu cuido de uma obra Com a minha esposa Graças a Jesus Cristo Tô feliz com Jesus E eu fiquei Fazer um vídeo Que eu peguei dele Queria pegar uma live dele Uma live pra Conversar com ele Na live Né? Conversar com ele Na live Ó Barrozinha Eita Pensade dele A vontade de beber tudo isso aqui Viu? Porque é muito bom Depois que eu consegui O benefício da barbosa Tem um amigo meu Que ele Que ele mijava Nas pernas Cagava igual pato Aí Eu falei pra ele Usar barbosa Né? E ele Começou a usar barbosa Né? Começou a usar barbosa Ixi A saúde dele é outra O médico Muitos exames Nos médicos E fazendo exame 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 Hoje A saúde dele é outra Olha só Que é bom pra tudo Viu? Pra tudo Né? Mulher que tem fungo Na parte íntima Né? Na parte íntima O homem Que né? Que cresce aquela Aquela doença lá Muitas vezes chama Crista de galo Passa Pode passar Viu? Isso aqui é pra pele Tá bom? Não faz mal não Viu? Passar na parte íntima Né? Do 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 pênis do homem Né? Ou na vagina Da mulher Entendeu? Pode passar Entendeu? Faz muito bem Né? Quem tem aquele fungo Aquela Aquela Aquele problema De De como que chama Deixa eu ver Eu esqueci agora Que chama Aquele escorrimento Sabe? Tem outro nome Que chama Na mulher Passou Passou É sarou Passou hoje A tarde Não tem mais nada Entendeu? Isso é barbosa Viu? Deus é maravilhoso Como que Deus é tremendo Né? Agora junto Com a Com a Você vai ver Que suco maravilhoso Meu amigo Né? Meu amigo Naldo Evangelista Naldo Tá com Problema Você vai ser curado Meu irmão Em nome de Jesus Cristo Aqui é pastor Daílton Antônio Tem uns que me criticam Né? Que eu não sei expressar Não sei falar Mas eu digo não A Bíblia diz Que aquele que sabe Fazer o bem E não faz Comete pecado Né? E eu aprendi Fazer o bem Né? Com o Senhor Jesus Cristo E Muitas vezes Tem muita crítica Né? Um dia eu tava fazendo Um vídeo Sobre Acho que foi Um Com a Com a Colher de Né? Uma colher grande Uma Uma colher de madeira Grande Eu acho Né? Ou com Um Negócio de pegar Arroz Né? Uma concha E o cara E a pessoa Falou assim É É pra comer Aí na hora Eu falei assim Respondei No No comentário É pra beber Aí Agora não sei Se ele falou Assim Se era Era Ele viu Que era Ele viu Que era Um sabão E líquido Né? Que eu aprendi Fazer também Com Com as Mulheres No outubro Aí Eita Mulheres Danada Viu? Eu só lembro O nome da Cris Olha Até a barba Sai dali Ó Até aqui Tá com barba Gente Isso é uma Benção de Deus Então eu aprendi Com a Cris Lá Precisa fazer Sabão Tem uma Senhora Também Né? Morena Clara Uma senhora Eu vou aprender O nome dela Pra falar Talvez Mas tem Muitas mulheres Tem muitas mulheres Inteligentes Tem homem também Tem homem inteligente Aí Eu aprendi a fazer Sabão E líquido Ixi Sabão Né? Hoje já tá acabando Sabão E líquido Fiz 20 litros Com Pouco ingrediente Eu acho que eu não gastei Nem Nem De real Eu fiz 20 litros De sabão Gente Ó O vídeo vai ficar longo Viu? Mas o pessoal Falou lá Fala um vídeo longo Aí Pra explicar certinho Como que faz Beleza Vou fazer Não vai dar muita Visualização Não Mas O propósito É muita Visualização Não é isso Não O propósito É levar cura Pros outros A cura Pro próximo Entendeu? Tá bom? O negócio é Levar cura Pros outros Levar saúde Né? Aqui Pastor Adair Antônio Cuida Né? Da vida espiritual Né? E tobendo a vida É matéria Né? Carnal Né? A nossa vida Carnal Né? A Bíblia diz em Amós Né? Amós Você fala A A memória Se não for Memória Eu não sei se é Eu acho que é em Ozeia Viu? Mas depois eu vou Corrigir É Ozeia Se não falha Memória Também Tá ficando velho Vem gente Quarenta 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 Ai que me deu Vou fazer Cinquenta e um ano Cinquenta e um ano Vou fazer Cinquenta e um ano Se Deus permitir Ó gente Como que tira Isso aqui É Aqui é Aqui é Nutrição Viu? Aqui Rapaz Se tomar isso aqui Você vira um gato Você quer arranhar até as paredes É gente Coisa séria Viu? Aqui é Froude Zinco Viu? Aqui é Froude Zinco Aqui Tem muita potência Mesmo Viu? Pra saúde Muita potência Mesmo É um trabalhinho Porque A folha Tá uma folha Nova E essa Barbosa É muito boa Tem muitos tipos de Barbosa Viu? Tem uma Que a minha sogra Trouxe Né? Do parente Do meu sogro O Barbosa Boa Viu? A folha Larga Ó gente Que coisa Maravilhosa Ó Ó quanto Tá rendendo Ó Depois Vou pôr no copo Pra vocês Verem Aí o pessoal Vai Né? Ó Ó A Barbosa